Eu queria dizer que este é um momento muito importante, diria até sem falsa modéstia, na história do país, porque é um passo civilizatório, é um salto civilizatório no que diz respeito à livre circulação dos eleitores no dia das eleições que se aproximam. Eu queria dizer que o artigo primeiro de nossa Carta Magna estabelece que todo o arcabouço normativo constitucional se baseia em três princípios fundamentais, o princípio republicano, o princípio federativo e o princípio democrático. A república significa uma união de pessoas unidas sob a égide da lei. A república significa a união de entes políticos dotados de autonomia. E a democracia significa, antes de mais nada, a participação ampla e restrita do povo no poder. O artigo quinto deste mesmo documento, desta mesma Carta Magna, estabelece que o Estado brasileiro assegura aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no país, dentre outros princípios e valores e direitos fundamentais, o direito à vida, à segurança, à igualdade, à liberdade e à propriedade. E, neste momento, interessa sublinhar que, dentre os valores protegidos pela Constituição Federal, está o sagrado direito de ir e vir livremente, sem constrangimentos, dentro do território do país, direito esse que ganha uma preeminência extraordinária num momento eleitoral. Voltando ao artigo 1º de nossa Carta Magna, lá se lê que, dentre os princípios fundamentais que regem a República Federativa do Brasil, encontram-se, dentre outros, mas em primeiro lugar, a soberania e, em segundo lugar, a cidadania. E mais, o artigo 14 desta mesma Carta Magna estabelece que a soberania popular é exercida pelo sufrágio direto, secreto, universal e periódico. Essa portaria que eu tenho a honra de assinar, neste momento, o excelentíssima senhora presidente do Superior Tribunal Eleitoral, minha sempre colega e dileta amiga, é extremamente importante, porque faz com que o Estado, por suas forças de segurança, notadamente a Polícia Rodoviária Federal, que aqui está, juntamente com outras forças de segurança que estão sob o comando da União, como a Polícia Federal, a Polícia Rodoviária Federal já dita, a Polícia Penal Federal e a Força Nacional garantam a livre circulação dos cidadãos, dos eleitores, durante o período eleitoral. Esta é uma obrigação do Estado e significa que nós não queremos e não veremos a repetição dos vergonhosos atos que ocorreram no passado recente, em que os eleitores foram impedidos por forças do próprio Estado de se locomoverem livremente até o local das eleições. Essa é uma portaria conjunta que tem o objetivo de não permitir que o Estado atrapalhe o que é um direito fundamental de todo mundo, que é o direito de livremente se locomover para chegar aos locais de votação e exercer igualmente livremente o direito de voto. A vida é aprendizagem, aprendemos que, embora seja, e podia-se dizer que, savassandir, não precisa de ninguém dizer que o Estado tem que assegurar a livre circulação nas estradas, as rodovias, ruas, praças deste país, até porque a praça é do povo. Entretanto, experiências extremamente melancólicas, para dizer o mínimo, contrárias à democracia, nos levam a ter que adotar esse tipo de providência para que o eleitor tenha a garantia, a segurança e a tranquilidade de que, no dia das eleições, ele circulará livremente, nem as forças federais, nem forças estaduais, como já proclamamos aos tribunais regionais eleitorais, que deverão também fazer esse tipo de atuação conjunta com as forças de segurança, poderão deixar de cumprir a sua finalidade, garantir o livre trânsito, a livre locomoção de todas as pessoas eleitoras no país.